Pois pessoal sejam muito bem vindos à nossa querida Pausa Indie e hoje trago aqui a minha convidada especialíssima em jogos Ana e Saber E hoje iremos jogar um jogo de mata E não, não vou matar É jogar ao mata, vocês ficam a jogar ao mata na escola, eu curti a jogar ao mata na escola E então bora lá conhecer um bocadinho acerca deste jogo Meta Galactic Blitz É um jogo desenvolvido e editado pela Pixelvex e saiu no dia 19 de Maio de 2017 para o PC Este é um jogo que sci-fi de mata ou dodgeball Que tem 9 personagens únicos, cada um com as suas 3 habilidades e dá até 4 jogadores locais Também tem o modo online 1v1 Mas antes de irmos ao nosso querido Gameplay não se esqueçam de subscrever a este canal e sigam-me no Twitter, no Facebook e no Instagram Não é verdade? Temos aqui as nossas personagens São só estas, estas aqui ainda estão bloqueadas São bloqueadas Goliath Goliath São Borgen Maximilian Vamos aqui com o Goliath Posso? Oh Nisa Já nem estou revendo Ok, está aqui a explicar as teclas nada de especial Isto é o jogo do mata Tira Já te tirei a bola Tipo a bola Olha a bola Aqui nós temos ataques especiais Este gajo não brinca Já foste para fora. Fogo. Mas quando eu for para fora acho que não vale. Fica a zero outra vez. Olha a Anisa. Olha a Anisa. Andas a jogar também. Estás ao bota? Ainda. Está bem? Olha a Anisa. Ai ai. Estragas o stamina filho. Vá lá embora. Ah. Estás ao bota. Afila aí atrás. Ok. Isto é tipo quem chegar a 100 de damage ganha. Oh my god. Olha os meu damage. Sabes porquê? Ah. Por causa dela. Não. Não fiz muita batata. Não fiz muita batata. Até me cuspi toda. Ei carazes. Olha ai. Vês. Quando saís para fora isto renova. Oh. Olha. Olha. Eu fiquei sem uma parte. Isto não vale. Fiquei sem uma parte. É a vida. Primeiro jogo. Claro que é a vitória para o Mav. É incrível jogadora. Não conseguiu. Mas estavas quase a ganhar. Incrível jogadora. Agora vou com o Jean Borgue. Eu vou com o meu amigo. Camilha. Camilha. Agora vamos para esta arena. É a melhor de 3. Sabes o que isso significa? Sim. Sei o que isso significa. Diz-me a saber. 3. 2. Ah isto aqui é. Não tem lados. É tudo contra tudo. Vamos lá. É. Ah. 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 Isto está divertido. Vamos tentar. Hoje vamos tentar aqui. Não de para dar um mover. Ah. Ah. Estou assim o gajo esteja sempre. Esteja sempre aqui perto e que caia Para de me mudar com isso Sabes o que é que te acontece? Não sabes O que é que acontece? É isto que te acontece Está quase O que é que eu mandei? Isto estava ainda mal Isto até devia ser Se tu caís morrias logo Oh estás a ver? Pegue Agora é fixe Final Smutfuckers Olha lá Ana Este jogo já está mais equilibrado Vamos lá Ah pois é Ganhei Ganhei Queroces Ganhei Está bem Vamos tentar só mais o último Último nivel O outro mapa O outro mapa O outro mapa Posso jogar no primeiro mapa Último jogo pessoal Esta é uma jogadora profissional Toma 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 Vai 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 coelhinho Já fui Não fosse nada ainda catástro Toma 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 Vamos lá. Team Math wins. Always win. Espero que tenham gostado. O jogo está bastante divertido para jogar. Isto também tem um modo online. Já fica sem fome. Já é assim que acontece. Roubamos o fome. Roubamos a casa. Está-me fora. Subscrev este canal para verem mais vídeos como este. Eu sou o Maf. E eu sou a Anya. Eu te espero um grande abraço. Espero para ti no próximo vídeo. Adiós. Adeus. Adeus.